A Rede Estadual de Educação também está fazendo a entrega em kits da merenda escolar. Para saber como está sendo feita essa distribuição, nós estamos aqui então com a chefe do Núcleo de Campo Mourão, Ivete. Como que está funcionando a distribuição desses kits e também há quanto tempo já estão sendo entregues essas merendas? Então, tão logo foi decretada a suspensão das aulas na rede estadual, uma das preocupações do governo do estado do Paraná foi a questão do atendimento alimentar em relação aos alunos em situação de vulnerabilidade do Bolsa Família. Aí, o que foi feito? Baixou-se um decreto também em cima disso, uma resolução regulamentando a entrega dessa merenda. Então, quinzenalmente, é feita a confecção dos kits escolares com a merenda que as escolas continuam recebendo, tanto os alimentos secos que nós falamos que são aqueles diretos vindos da Fundepar, como também os produtos da agricultura familiar. Aí, o que acontece? As escolas recebem esses produtos, eles formam, fazem os kits, e no dia determinado, eles fazem a entrega aos familiares dos alunos cadastrados no Bolsa Família. Agora, como nós estamos vivendo uma situação onde não se tem muita certeza de datas, ou até mesmo de uma previsão de volta às aulas, isso permanece até que as aulas voltem, né Ivete? Sim, com certeza. Nós já fizemos três entregas. Então, a próxima é daqui 15 dias, novamente, as escolas voltam a receber os produtos da agricultura familiar, os produtos oriundos da Fundepar, confeccionam os kits de alimentos e entregam às famílias. Então, enquanto perdurar esse período da pandemia, da suspensão das aulas, a confecção dos kits e o atendimento às famílias dos alunos do Bolsa Família, e isso é importante registrar, que quem tem direito a receber os kits de alimentos são os alunos cadastrados no Bolsa Família, e aqueles que se encontram em situação de vulnerabilidade, que, havendo sobras de merenda, a escola pode confeccionar os kits e fazer a entrega. Agora, essa entrega é feita diretamente na escola, e os pais, se tiverem alguma dúvida, têm que entrar em contato com a escola ou com o núcleo? Com a escola, porque a escola recebeu já a listagem, só para você ter uma ideia, como é bem organizada essa questão. A Fundepar já nos encaminhou a listagem dos alunos cadastrados no Bolsa Família. Então, são esses alunos que têm direito a receberem. É lógico que nós gostaríamos de atender a toda a comunidade escolar, mas isso é impossível. Então, nos nossos 16 municípios, que compõem o Núcleo Regional de Educação, são mais de 5.600 kits entregues quinzenalmente. Então, quem tem dúvida, alguma dificuldade, entre em contato com a escola, que a escola vai verificar se consta na listagem e tudo, e vai ter o atendimento se constar na lista do Bolsa Família, sim. Agora, Ivete, nós temos alguma previsão, alguma data pensada já, e repassada pelo governo, para que voltem às aulas presenciais? Então, o secretário, não. O governador do Estado, na semana passada, ele deu uma entrevista que, possivelmente, o retorno às aulas normais, dos alunos na escola, com professores e tudo, pode acontecer no segundo semestre. Então, essa também é a nossa torcida, é a nossa oração, para que esse período tão preocupante da pandemia passe o mais rápido possível. Mas, para isso, nós, enquanto cidadãos, nós, enquanto pais, mães, nós temos o dever e a obrigação de orientar as pessoas a também ficarem em casa, porque, senão, o contágio vai continuar. Então, esse é o nosso pedido também. Vamos obedecer o protocolo da saúde.